Existe uma função de cosseno, é isso? Quando eu somo infinitamente senos e cosseno, como é que se chama? Alguém sabe o nome? Eu somo todos os possíveis senos e todos os possíveis cossenos. Chama-se série de Fourier. Chama-se série de Fourier é a somatória de AN cosseno de NX mais somatória de BN seno de NX. Certo? Ok? Existe uma notação exponencial para cosseno e seno, E aí, né? NX é cosseno de NX mais I seno de NX. Ok? Então, essa série de Fourier pode ser escrita como somatória de uma CN exponencial de I NX. Certo? A mesma série de Fourier. N de zero até infinito. E aqui está sendo o quê? Uma somatória exponencial. Então, significa que a forma geral da minha irregularidade pode ser qualquer coisa. Ó. Porque qualquer ruído pode ser decomposto nas suas frequências por uma série de Fourier. Né? O pessoal da eletrônica pega o ruído, analisa, tira as frequências fundamentais do ruído, descobre que você tem uma fala escondida dentro do ruído, uma transmissão de rádio. E o contrário também vai filtrar os ruídos quando você fala no microfone, começa a ter ruído, você manda, faz a transformada de Fourier, retira o ruído e passa o som para você. Por isso que você tem hoje tecnologia digital do som. O que é tecnologia digital? É o som sem ruído. É o som digitalizado por uma transformada de Fourier, repassado para você de uma forma pura. Certo? Então, qualquer ruído. Então, o que é ruído? É uma velocidade. Tá certo? Aí foi feito uns exemplos de uma tensão na ponta da trinca que está no artigo aí. Não sei se vocês viram. Tá lá. Então, colocado um ruído e sem ruído. Uma tensão na ponta da trinca. Então, quando você fraturar o material, no que a gente estiver trabalhando aqui, com um problema nosso aqui, a ideia é essa aqui. O professor Márcio preparou um ferítico lá, 430, né? Essa é a mesma ruínação. Um aço. 430. Vocês que são da tecnologia, conhecem bem a fabricação dos aço. E esse aço, ele tem uma decomposição espinoidal e formou uma fase bem homogênea. Teta linha, tetas duas linhas lá, que foi o que o Giovanni trabalhou. Eu não sou metalurgista, então não guardo o nome de aço, não guardo o nome de nada. Decorei porque ele falou que era esse daí. Professor, vamos trabalhar no 430, porque é um aço assim, assim, assado. Então, depois de uma transformação, ele pode ser frágil e brúdico, mas ele é bem homogêneo. Eu falei para o professor Márcio, para a gente testar isso aqui, não adianta colocar um material bruto, cheio de irregularidades. Por quê? Porque a gente quer entender a influência geométrica da vida, não a influência das partes, das fases. Porque existe a fase com energia deformante, que aquela é parte da equação que eu falei, existe a geometria irregular e existem as múltiplas fases contribuindo cada uma com a sua energia e com a sua velocidade. Então, a gente tira essas múltiplas fases, coloca uma fase homogênea que tenha a contribuição da energia e a contribuição da irregularidade. E a gente quer saber se esse modelo ajusta os resultados experimentais. Então, a ideia era fazer uma fratura, levar um microscópio eletrônico, ou então, como o Oswald está fazendo lá no Laboratório Nacional de Luizinho, fraturar o material dentro do próprio microscópio. Não é? É o que o Oswald está fazendo. Analisar a robocidade local, traçar o perfil de campo de tensão por distância da ponta da trinta e verificar se tem uma correção desse tipo. Se tiver uma correção desse tipo, significa que nós temos uma boa porcentagem do estado correto. Só que aí eu peguei o Guilherme Lemos, que é o que está fazendo o mestrado agora, e ele fez isso aqui para a gente em uma malha de elementos de mitos, bidimensional. A mesma trinta, com as mesmas condições, com e sem rugosidade. O nosso erro, porque a gente não tinha experiência, é que a gente, por exemplo, fez uma robocidade, você consegue entender que eu acrescentei uma massa nessa linha e tirei uma massa da linha de baixo? Consegue olhar para o desenho? Você vê, se eu encaixar esse pedaço aqui, cai aqui. Se eu encaixar esse pedaço aqui, cai aqui. Então, a gente fez uma coisa quase que simétrica. A parte de cima é o excesso da parte de baixo. Está faltando. Então, quando a gente foi medir isso aqui, as energias não eram iguais. Porque, na verdade, essa trinta tinha que ter uma robocidade para cima diferente de uma robocidade para baixo. Para não se encaixar. Para a gente realmente introduzir uma simetria verdadeira. Então, a gente fez isso aqui e queria medir o campo de tensão. Bom, liso no bolso. Então, aqui tem a tensão sigma xx, sigma xy e sigma xy. São os três tensões de tensão. Os meninos lá já sabem o que é sigma xx, sigma xy, tensão normal. E o xy é tensão dele? Exatamente. E a matriz é 2x2, certo? Porque o material aqui é 2d. Então, a matriz não é 3x3, é 2x2. Só que vocês percebem que se eu tampar aqui e tampar aqui, vocês sabem a diferença de quem é robôs e quem não é? Hã? Igual. Igual. Por que isso é igual? O princípio de Sabenã. O princípio de Sabenã diz que os campos longe das suas concentrações têm o mesmo aspecto. Então, a gente conseguiu reproduzir o princípio de Sabenã aqui. Tá? Então, o princípio de Sabenã está lá. E esse termo aqui, ele também satisfaz o princípio de Sabenã. Por quê? Porque essas atenuações que eu tiver no campo longe da rugosidade vão ser atenuadas. O único problema nessa simulação que foi apresentada no Congresso é que o perfil de tensão que agora é a parte que cabe a cada um se for trabalhar com uma microscopia eletrônica ou com FEG é analisar o campo de tensão na conta de matrícula que mostra. Então, não é resolver essa equação. Não é esse trabalho todo aqui já está pronto. É preparar o material, quebrar ele, levar no microscópio, tirar o campo de tensão, pegar uma equação dessas e fazer um ajuste. Digita a equação logo no Excel com os valores dos materiais modelagem ou no Origin e tenta ajustar. Entenderam? Então, é o trabalho de provar se isso está certo ou não, se tem validado ou não. Porque tudo isso aqui é a base matemática, é o concreto da estrutura do prédio. Agora tem que levantar as parelhas. Bom? Bom. E aí, para encerrar essa primeira parte, aqui tem um grau que foi errado porque foi feita uma coisa errada. Aí, depois eu fiz uma coisa aqui, você veja que agora está descompensada a tringa da parte de cima e da parte de baixo, está totalmente descompensada. Mas isso a gente só conseguiu fazer depois. E aí a gente percebeu que quando a rugosidade penetra dentro da própria rugosidade, ela gera uma cardioide dentro de uma cardioide, se vocês forem ver. aí vai acontecer o que a gente já observa nos fractais, que é uma coisa em escala. Cada vez em escala você tem a mesma coisa se reproduzindo. O galho do pinheiro é uma parte do pinheiro, o galho do galho é uma parte do galho que é uma parte do pinheiro. Certo? Então, essa análise aqui foi o que a gente conseguiu obter numericamente. Não vemos nada experimentalmente, que é o que a gente está tentando orientar vocês. Tá bom? Então, aí nós vamos fazer um intervalo e agora eu vou mostrar o seguinte. Onde é que entra o fractal? Toda essa equação está preparada, é uma estrutura, é um prédio preparado para transformar a refogia, para fractal, para tudo o que o cara quiser, é só socar no evento e testar. Só que a gente tem que escolher um modelo, que é o fractal, que a gente escolheu, porque é o que está, vamos dizer assim, hoje em dia sendo utilizado como um modelo de regularidade. Então, jogar fractal aqui dentro é tentar encontrar para a fratura uma posição de modelagem razoável. Certo? Agora, se a trinca não for fractal, não entra fractal, mas isso aqui continua vago, porque isso aqui é poros e superfície irregular. Basta você saber como fazer. Então, tem uma menina lá, orienta, eu falo menina assim, que é assim, né? Então, ela não é tão menina, mas eu chamo de menina. Ela é professora ali no Pato Branco e ela está querendo colocar a robustidade na interação das barras com o concreto quando faz uma estrutura, né? Ela engenha estruturas. E aí, ela percebeu, já no mestrado que ela está orientando, que a rugosidade das barras de ferro afeta o campo de tensão onde se começam as trincas dentro das estruturas de concreto. Certo? E aí, a gente vai ver se eu vou para colocar a fractal ou se eu vou para uma pena. E o próximo capítulo é tentar modelar um campo rugoso. Ou seja, esse campo que está aqui feito em malhas de elementos finidos, certo? Ou diferenças finidas, como foi feito aqui também. Como é que ele se comporta com o fractal? Tá bom? Vamos lá tomar um café. Deixa o pão. Dá um passo aqui, né? Eu tenho que cortar essa minha aproximação aqui.